Já ouviste falar da história do fotógrafo perdido? Então, ele vai para esta ilha, no meio do nada, e quando ele chega, é recebido com a vista mais bonita que já vi. Nada menos que o paraíso, pensei eu. Mas de repente, aparece esta névoa, tão densa e complexa que cruçam toda a ilha. Horas e dias se passam e mesmo assim nada muda. O medo começa a consumir a sua mente, mas o que vai ele fazer? Ele está a ficar sem tempo. O fotógrafo decide então que a única coisa que resta a fazer é seguir em frente. E por mais assustador que seja, ele começa a dar um passo, seguido por outro, e depois outro. Tudo com a esperança de que no final desta jornada, aquela luz tene apareça. Mas enquanto ele prossegue nesta estrada, algo muda. Ele não tem mais medo. A sua mente começa a ser inundada pelas belas memórias que ele experienciou. E assim que ele começa a apaixonar-se em um vasto nada que o cerca, um incrível milagre acontece. O céu apenas se acende. E aqui, ele encontra-se, cara a cara, com os cantos mais profundos da Terra. Uma última vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL